A mulher, de 86 anos, quebrou o braço depois de cair no condomínio onde mora. Quatro dias depois do acidente, a família ainda não tinha buscado atendimento médico. A filha não deu a mínima assistência. A senhora, com muitas dores, reclamando dessas dores, dores insuportáveis. Após uma denúncia anônima, os policiais foram até o apartamento, que fica em um bairro nobre de Goiânia. E descobriram que, entre aposentadoria e pensão, a idosa recebe cerca de 20 mil reais por mês. Ela também tem plano de saúde e mora com a filha, que é enfermeira. Mesmo assim, a mulher só foi levada para o hospital depois da chegada da polícia. A filha, que não teve o nome divulgado, tem 57 anos e foi presa em flagrante por maus tratos e exploração financeira por ter vendido um carro da mãe. Juntos, os crimes podem dar até nove anos de prisão. Segundo dados do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos, o Brasil registrou mais de 65 mil denúncias de violência contra idosos só no primeiro semestre deste ano. Número quase 47% maior que no mesmo período do ano passado. O levantamento, obtido via Lei de Acesso à Informação, mostra que Goiás teve mais de 1.400 denúncias de janeiro a junho de 2023. Uma média de oito casos por dia. A gente conta com o apoio de vizinhos que notam, que veem, ou de outros parentes que vão visitar e que notam, e que ligam para a polícia para ver se a polícia toma alguma providência. A gente conta com o apoio de vizinhos que não tem que ver se a polícia toma alguma providência. Obrigado.